Oi, eu sou a Amy. Eu costumava pensar que não havia nada de errado com o meu corpo. Mas então um dia voltei para a escola depois das férias de verão e percebi que parecia um menino magrelo, em comparação às outras meninas da minha classe. Para ser completamente honesta, até meus amigos começaram a dizer que eu era muito magra e... Bem, você sabe, reta. Lauren, minha melhor amiga, ficou muito bonita durante o verão. E agora era popular entre os rapazes. Ela não hesitava em tirar sarro de mim junto aos demais, só para entreter nossos colegas. Amy, o que há de errado com você? Você é tão magra que podemos te usar para estudar o esqueleto. Meus amigos pararam de me convidar para sair com eles. Meu novo hobby era a única coisa que me salvava da solidão. Eu descobri o incrível mundo do cosplay, minha aparência não muito comum, e meu amor por costura me ajudaram a criar looks únicos para personagens masculinos de anime. A única coisa que me aborrecia era que eu tinha que manter esse hobby em segredo, com medo de meus amigos me ridicularizarem. É por isso que comecei a filmar meus cosplays e postá-los no TikTok. Claro, eu não tinha muitas visualizações, mas eu gostava do que estava fazendo. Certo dia, uma garota muito diferente começou a me seguir. Seu nome de usuário era Sam. Ela tinha o mesmo hobby que eu, e seus cosplays eram absolutamente lindos. Ficou claro que ela tinha muito mais seguidores do que eu, mas eu não a invejei. Pelo contrário, Sam comentou que eu era muito talentosa, e frequentemente me dava conselhos. Uma vez, a Sam até me convidou para participar de um concurso de cosplay na Comic Con. Eu também vou participar, então podemos nos encontrar na vida real. Fiquei tão inspirada por ela, que não só concordei em ir à Comic Con, como também decidi contar aos meus amigos da escola sobre o meu hobby. Amy, querida, não passa essa vergonha, por favor. Você não tem corpo para subir num palco. Os meninos atrás da Lauren riram maldosamente, e ela sorriu, satisfeita com sua suposta sagacidade. Eu estava tão brava com ela. Minha nova amiga pensa o contrário. Sam é linda e feminina. Você não é nada perto dela. Eu mal pude conter minha risada quando vi a Lauren ficando vermelha de raiva. Mas alguém tinha que colocá-la em seu lugar. Eu mal pude esperar para encontrar a Sam e dizer a ela como conhecê-la me deu confiança. Eu fui para o festival vestindo meu melhor cosplay. Sam e eu combinamos de nos encontrar ao lado do palco entre nossas apresentações. Nesse interim, vaguei pelo meio da multidão e encontrei meus ex-amigos. Em algum lugar no fundo da minha mente, eu esperava que a Lauren tivesse vindo para me apoiar. Mas eles apareceram só para tirar sarro de mim. Desta vez, por causa da minha fantasia de um anime masculino. Eles não entendiam nada. Eu parei de ouvir seus comentários me zoando porque a entrada da Sam foi anunciada. Ela era ainda mais linda pessoalmente. Muito linda. E com cabelo maravilhoso. Foi bom ver o quão furiosa a Lauren ficou ao ver que minha nova amiga era melhor do que ela em tudo. Sam acenou para mim do palco e desceu até mim. Tínhamos alguns minutos para conversar antes da minha vez. Oi, Amy. Estou tão feliz por finalmente conhecê-la pessoalmente. Espere. Sam era um cara. Magro e baixinho. Assim como eu. Só que... Um cara. Algo de errado? Te incomoda que eu seja um cara que faz cosplay de personagens femininas? Eu podia ouvir meus ex-amigos gargalhando atrás de mim. E eu estava fervendo lentamente de raiva. Ei, vocês dois. Vocês deveriam trocar suas roupas. Você deveria ter me contado a verdade. Não me feito de boba na frente de todos. Não preciso nem dizer que depois de tal traição, já não tinha vontade nenhuma de subir ao palco. Mas o apresentador não sabia disso. E me empurrou para lá assim que meu número foi anunciado. A música começou a tocar. Os holofotes foram acesos. Centenas de olhos me encararam. E meus ex-amigos começaram a me filmar com sorrisos maliciosos. Eu me senti tão perdida que comecei a chorar de raiva. Pulei do palco e corri para a casa em lágrimas. Mais tarde, descobri que a Lauren havia postado o vídeo da minha fuga vergonhosa na internet. E o pior é que o vídeo teve mais visualizações e comentários do que todos os vídeos de cosplay que eu faço com tanto trabalho e amor. Peguei todas as minhas perucas e fantasias e joguei no armário. Chega de ser uma perdedora. Algo precisa mudar. No entanto, a mesma garota magra e sem graça ainda estava me encarando no espelho. Decidi firmemente que apenas uma cirurgia plástica poderia me ajudar a me tornar bem-sucedida e feminina. Entrei no site de várias clínicas e fiquei desapontada. Essas cirurgias eram terrivelmente caras. Meus pais apenas riram de mim quando pedi que me dessem essa quantia. Por que eles achavam que eu estava brincando? Tive que procurar um emprego de meio período. Passear com os cachorros da vizinhança era divertido, mas não pagava muito. Por alguma razão, a velha senhora Becker decidiu que um punhado de biscoitos era a melhor maneira de pagar pelo meu trabalho. Pô, menina, aqui estão seus biscoitos. O que eu deveria fazer com eles? Hum, na verdade, eu não me incomodaria de ganhar alguns dólares. Estou economizando para a cirurgia plástica. Por que todos achavam que eu estava de brincadeira? Nem passou pela minha cabeça desistir. Como recompensa pela minha perseverança, recebi a notícia de que o famoso costureiro de nossa cidade, o extravagante senhor Mupa, estava procurando uma assistente pessoal. Claro, corri para a entrevista. Mas quem diria que metade da cidade estaria lá? A pior parte foi ver a Lauren debochada entre as candidatas. Bem, agora isso tinha se tornado pessoal. Cada vez menos candidatas restavam após cada etapa da entrevista. Logo, as únicas que sobraram foram a Lauren e eu. O próprio senhor Mupa veio nos encontrar e disse que éramos ambas muito talentosas. Mas, como éramos menores de idade, ele precisaria de uma autorização por escrito de nossos pais. Ficou óbvio que o emprego dos sonhos seria dado àquela que retornasse com uma aprovação o mais rápido possível. Fizemos uma careta, uma para a outra e corremos para consegui-la. A Lauren saiu antes do que eu, mas decidi parar de jogar limpo. Eu tinha que vencer a qualquer custo. Eu me certifiquei de que a Lauren havia deixado o prédio, me sentei no saguão e comecei a redigir uma autorização em nome de meus pais, exceto que a caneta havia parado de funcionar. Olhei em volta e pedi uma caneta ao cara mais próximo de mim. Seu rosto parecia familiar. Ele imediatamente me ajudou e perguntou por que eu estava tão nervosa. Quero dar uma lição na minha ex-amiga e me tornar assistente do senhor Mupa. É por isso que tenho que conseguir a permissão de meus pais para trabalhar. Terminei e devolvi a caneta para o cara. Depois de olhar para ele novamente, eu finalmente percebi por que seu rosto me parecia familiar. Era o Sam, só que ele não estava de cosplay. Mas mentira é ruim. Ele gostava de falar. Eu me virei com raiva e subi as escadas correndo. Claro, por causa do meu pequeno truque, cheguei na frente da Lauren e consegui o emprego dos sonhos. No meu primeiro dia de trabalho, fiquei muito entusiasmado. Em primeiro lugar, trabalhar com um costureiro tão famoso era o sonho de qualquer garota. E em segundo, senti que meu sonho de fazer uma cirurgia plástica se tornaria realidade muito em breve. Você fez um ótimo trabalho e gostaria de lhe confiar uma tarefa importante desde já. Este vestido será vendido como parte de uma nova coleção. Leve-o ao nosso ateliê. Ele é único e não há cópias. Por isso, tome muito cuidado. O design foi desenvolvido pelo meu neto. A propósito, ele fará companhia a você. Eu fiquei até tonta com a beleza do vestido, assim como com a responsabilidade. Mas, quando o neto do Sr. Mupa entrou no escritório, fiquei mais tonta ainda. Era o Sam. E ele sabia o segredo sujo de como eu conseguia aquele emprego. Peguei o vestido e Sam e eu saímos. Por que você precisa tanto de dinheiro a ponto de conseguir um emprego trapaceando? Eu quero economizar dinheiro para uma cirurgia plástica. Estou cansada de ser tão magra. Quero ser feminina e bonita para que todos gostem de mim. Não me entregue, por favor. O Sam ficou surpreso e disse que gostava mais de mim quando eu não tentava agradar a todos e que também costumava ser ridicularizado por causa de seu hobby e aparência frágil. Bem, talvez eu só não queira que riam. De qualquer forma, eu mesma irei ao ateliê. Acelerei e virei a esquina. Sam gritou algo atrás de mim, mas a última coisa em que estava interessada naquele momento era ouvir suas palestras. Percebi rapidamente que havia me perdido e entrado em uma área ruim da cidade. No início, fiquei feliz por ter topado com a Lauren e seus amigos, mas rapidamente comecei a me arrepender disso. Ei, Magrela, você está feliz por ter chegado antes de mim? Pessoal, ensinem a ela uma lição. Ela precisa saber qual é o verdadeiro lugar dela. Agarrei o vestido e comecei a me afastar, mas rapidamente percebi que minhas costas estavam contra uma parede fria e não havia mais para onde correr. Os amigos da Lauren estavam ao meu redor. Eu queria gritar que estava com um vestido caro nas mãos e pedir que não me tocassem, mas percebi com o tempo que isso só pioraria as coisas. Mas o quão pior poderia ficar? Um dos caras me empurrou levemente no ombro, mas eu era apenas uma garota frágil. Então, isso foi o suficiente para eu cambalear e cair na rua, bem em cima de uma poça. O vestido exclusivo incrível virou um trapo sujo. Meus ex-amigos fugiram rindo alegremente e eu fiquei sentada na poça chorando. De repente, ouvi alguém gritando o meu nome. Eu vi Sema à distância. Ele parecia preocupado e estava correndo em minha direção. Em vez de explicar tudo para ele, pulei, peguei o vestido e fugi. Que diferença se faria agora? Ele definitivamente pensaria que eu tinha estragado o vestido de propósito. Fiquei feliz por meus pais ainda não terem voltado do trabalho e eu não ter precisado explicar minha aparência. Eu rapidamente joguei o vestido na máquina de lavar para tentar consertar meu erro. De repente, ouvi uma batida insistente na porta. Senti medo de que o Sam tivesse me seguido e espiado cuidadosamente por trás da cortina. Mas acabou sendo muito pior. Um policial estava parado na varanda e o próprio Sam estava parado ao lado do carro da polícia. Foi quando me dei conta do que tinha feito. Sam achou que eu tinha roubado um vestido exclusivo e chamou a polícia. No que é que eu fui me meter? Tentei pensar em uma saída e pela primeira vez fiquei feliz por ter um corpo tão pequeno e magro porque percebi que poderia sair de casa pela janela. Eu abri e comecei a sair. Então, a porta da frente se abriu e eu ouvi minha mãe gritar. Percebi que meu plano brilhante falhou e então um policial e Sam correram para dentro de casa depois de ouvir minha mãe gritar. Amy, o que você está fazendo aí? Não se preocupe, mãe, acabei de ir à loja. A julgar pelo riso nervoso, nenhum deles acreditou em mim. Eu estava parada no meio da sala, molhada, com medo e suja, me perguntando como o meu desejo de não chamar atenção tinha me levado até aquilo. Acontece que o Sam tinha visto os amigos da Lauren me empurrando e chamou a polícia para que pegassem meu testemunho. Eu nem mesmo suspeitei que um cara tão frágil externamente pudesse agir com tanta bravura e nobreza, mas o vestido ainda estava estragado. Nem Sam, nem eu queríamos chatear o Sr. Mupa, então fiz uma última tentativa de consertar meu erro. Sam, ouça, você já criou estampas e eu sei costurar. Vamos fazer um vestido novo. Começamos a trabalhar com entusiasmo. Em poucas horas, o vestido estava pronto. Esperamos no ateliê pela visita do Sr. Mupa. Ele imediatamente olhou para a nossa obra-prima com descrença. Sam e eu trocamos os olhares. Será que ele notou a substituição? Esse não é o meu vestido. O que é tudo isso? Sam e eu abaixamos nossas cabeças e contamos tudo ao Sr. Mupa. Ele olhou para nós e para o vestido por um longo tempo, franzindo a testa. E então, ele riu de repente. Que história engraçada. É uma pena que vocês não tenham me contado a verdade logo na hora. Mas olha que roupa linda vocês criaram. Querem trabalhar em uma mini coleção só de vocês? Para mim, tudo acabou bem. Inspirados em nossos cosplays favoritos, Sam e eu criamos alguns looks inusitados e os exibimos na passarela, ao lado do mestre Mupa. Ainda assim, as coisas poderiam ter terminado muito pior. Então, decidi nunca mais mentir para ninguém. E o mais importante, não tentar mudar só para agradar as pessoas. Você já teve problemas por querer se enturmar? Tchau, tchau.